Temos aqui quatro valores diferentes, alguns expressos com sinais de menos e ou em valor absoluto. O que quero fazer é ordená-los do menor para o maior, em que o menor fica à esquerda e o maior à direita. Vou ordená-los do menor para o maior. E, como sempre, convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver o exercício sozinhos. Vou assumir que já tenham tentado. A maneira mais fácil que me ocorre é representá-los todos numa reta numérica. Podem desenhar uma reta numérica ou talvez a consigam imaginar e resolver o exercício assim. Comecemos por pensar no valor absoluto de menos 27. Qual é o valor absoluto de menos 27? É mais 27. Isto aqui é o mesmo que mais 27, porque menos 27 é 27 à esquerda de zero. 27 à esquerda de zero. Então, vamos representar o valor absoluto de menos 27. É 27, portanto, é aqui. Este é o valor absoluto de menos 27. É mais 27. Muito bem. Agora, temos menos 17. Bom, menos 17. Vejamos. Cada marca destas representa 3. Então, aqui é menos 9, menos 12, menos 15. Menos 17 será mais ou menos aqui. Aqui é menos 17. Depois, temos menos 28. Aqui é menos 27. Cada marca representa 3. Por isso, menos 28 há de ser alguros aqui. Menos 28. E, por fim, temos 22,4. Vejamos. Temos 18, 21, 22 seria aqui. 22,4 será mais ou menos aqui. Então, aqui é 22,4. Se quisermos ordená-los do menor para o maior, só temos de começar a partir do lado esquerdo da reta numérica. O mais pequeno, ou menor, é menos 28. Depois, temos menos 17. Menos 17. Depois, vem 22,4. 22,4. E, por fim, temos o valor absoluto de menos 27. E já está. Agora, vamos ver. E, por fim, temos o valor absoluto de menos 27. D-